Olá, meus queridos amigos, aqui estou eu de volta, hoje refazendo o floral, o vídeo de desânimo e cansaço, que ficou com o sol ruim. E nesse vídeo eu dei, eu sugeri os florais de Walnut, mudança, zínia para trazer alegria, mariposa lide, que é para aconchego. Por quê? O desânimo e o cansaço, ele não vem de um cansaço físico, ele vem de um cansaço emocional, ele vem de uma frustração, ele vem dos relacionamentos. Como eu falei, ai mãe, eu quero um minuto só para mim, sabe, eu quero um tempinho só para mim, para ficar quietinha. Existe muita cobrança afetiva, não é só o fazer, é o cuidar, salvar todo mundo, essa dedicação fora, que não tem tempo dentro, causa esse desânimo e esse cansaço, essa frustração. Então, além desses, tá, desse aconchego e tudo mais, eu daria o Banksy Hubbard, tá, que é da Austrália. Por quê? É quando você pede o prazer de viver. Ele é excelente por isso, ele nasce na beira dos rios, dos riachos, porque ele vem, está precisando o quê? De água, está precisando fluir, tá? Você está fluindo com a energia só para fora e não está fluindo com a energia para dentro, está precisando se recarregar emocionalmente. Eu daria também Blue Elf Viola do Alaska, tá? Porque ele traz essa raiva, essa frustração de relacionamento, fala uma coisa que eu não gosto, eu já fico assim, engulo e é mais um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco eu vomito tudo, tá? Ou eu volto essa agressividade para dentro, ou eu volto essa agressividade para fora, mas principalmente raiva com relação aos relacionamentos, relacionamentos perto. Geralmente, o desânimo e o cansaço, ele vem de pessoas próximas, pessoas que você gosta, tá? Porque você não está dando para você o que você está dando para os outros. Eu daria também borragem, para trazer, se dar e receber. Borragem tem mil e uma utilidades, né? Ela é crespinha, a folha é crespinha, mas ela pode captar um monte de coisa, ela pode trazer o entusiasmo vindo do coração, tá? Porque ela é pequenininha, mas, como eu falei, ela usa os pelos, tá? Para trazer aquilo que ela quer. É, é uma florzinha pequenininha, azul, como, entendeu? Deliciosa, tá? Atrapalha muito o coração, alegria no coração. E eu daria também mustard, tá? O que é mustard? É o poder que me levanta e a força que me faz cair de barco, tá? Porque, às vezes, a gente oscila, dá muito e fica riada. Faz isso, mas tá riada. Ou então, tá sempre naquela motivada, deprimida, motivada, desalentada. Então, espero ter ajudado.